Fernanda, é o que a gente vai saber agora, esse detalhe e vários outros detalhes sobre o ITU que já está disponível para pagamento. Eu estou aqui com o Lucas Moraes, que é o secretário da CEFIM e vai esclarecer essas dúvidas para a gente. Bom dia, secretário, tudo bem? Como que vai ser realizado o pagamento do ITU esse ano? Já está disponível, mas o contribuinte não recebe o boleto via correio, correto? Correto, o valor do ITU, as guias para pagamento já estão disponíveis desde o começo desta semana e para ter acesso ao contribuinte ele tem que acessar o próprio site da prefeitura ou ele pode se dirigir a uma unidade do Atente Fácil, qualquer uma das unidades. A Fernanda até perguntou ali quando ela começou, teve reajuste? Como que foi esse reajuste? Como se deu esse reajuste e se teve? Sim, sim. No final de 2020 foi aprovado o novo Código Tributário, buscando justamente a modernização de toda a Secretaria de Finanças e também do município e teve algumas alterações, sim. Secretário, para quem optar por pagamento à vista ou parcelar, tem alguma condição especial para esse pagamento? Sim, tem sim. A parcela única ou a primeira parcela, no caso de parcelamentos, o vencimento é no dia 20 de janeiro e aquele que optar pelo pagamento da parcela única tem 10% de desconto. Optou por pagar tudo de uma vez? 10%, mas não quer pagar, posso dividir, né? Pode dividir em até 12 vezes, a primeira parcela também vencendo no dia 20 de janeiro. Fernanda, você tem alguma pergunta? Então, eu fico pensando se a inadimplência não é muito alta, porque se depende do contribuinte lá no site puxar o imposto, tem muita gente que faz a Cátia cega, né? Secretário, a Fernanda até brincou ali que tem muita gente que faz a Cátia cega e fala assim, opa, não sei, não fui ali no site retirar essa guia. A inadimplência é alta em relação a esse pagamento do ITU? Sim, sim. Todos os tributos têm uma inadimplência histórica, né? No caso do ITU, gira em torno de 20%, mas são tomadas medidas, né? Por exemplo, o protesto, por exemplo, a cobrança em execução fiscal e, em último caso, até a penhora dos bens. Mas, e quem tem um terreno, quem tem um imóvel, tem que pagar ITU, IPTU, sabe que tem que pagar e tem que ir atrás, né, secretário? Exatamente, exatamente. É bastante divulgado, né? E ele é proprietário do imóvel e tem ciência disso. Só pra gente encerrar, secretário, fala um pouquinho pra gente também do IPTU, porque já tá aí também, né, o IPTU pra ser pago. Como que tá a condição do IPTU pra esse ano? Exato. O IPTU é pra imóveis edificados, né, sejam eles comerciais ou residenciais. O boleto pra pagamento já vai estar disponível até o final da próxima semana, com vencimento da parcela única ou da primeira parcela no dia 21 de fevereiro. Tá certo, secretário. Muito obrigada pela sua participação e esclarecimentos. Fernanda? Era a notícia que a gente não queria também, viu, Cristal? Que semana que vem já tem IPTU pra pagar. É verdade, viu? Mas tem que pagar. Fica, a conta chega, o boleto chega e não paga não pra ver, né? Obrigada, viu, pelas informações.